Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos todos, eu sou Leandro Magalhães e eu sou aqui o seu professor em que eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Na verdade, eu vou te contar quais as perguntas que você tem que fazer para reconhecer um risco químico da maneira correta. Pessoal, antes de partir para fazer uma medição, você tem que entender primeiro quais são os riscos que estão ali presentes naquele ambiente de trabalho. Você tem que buscar as informações sobre os agentes que estão ali para entender se aquele risco é significativo ou não, se aquele risco é intolerável ou não, ou se você precisa buscar mais informação para ajudar você na tomada de decisão de como, quais são as próximas etapas de um trabalho com agentes químicos. Mas uma das coisas que vocês têm que entender, pessoal, que é o que? O que não ensinam para vocês? Você tem que reconhecer e avaliar os riscos com base em quê? Com base na sua significância no ambiente de trabalho. Você não reconhece e avalia um risco químico simplesmente pela presença deles. Um erro muito comum também, pessoal, as pessoas pensam assim, ah, eu tenho que reconhecer um risco químico, falar sobre um risco porque, ah, ele está no decreto 3048, ele está na NR15, etc. E isso é um dos erros que o nosso ensino de segurança do trabalho, seja ele no nível técnico, seja ele no nível de pós-graduação, etc., faz com que muitos profissionais se tornem inseguros. É fazer com que eles se tornem altamente dependentes de normas para que eles possam tomar uma ação. Cria uma dependência de norma. E qual que é o maior problema de depender de norma? Você já parou para pensar que você está dependendo de um governo, de várias pessoas que não têm o menor interesse por aquele assunto, ditar regras do que eles não entendem para regular uma área. E você está esperando que isso aconteça para que você faça a diferença. Isso é algo muito crítico, porque eu vejo muitas pessoas morrerem abraçadas à NR15, à Decreto 3048. Sempre vira e mexe o assunto recorrente é falar sobre legislação. Ah, isso está na legislação, isso não está na legislação. Onde que isso está na NR15? Onde que isso está no Decreto 3048? Por que ficar tão preso somente a essas informações? Sendo que nós, por natureza, somos profissionais de prevenção. Então, se eu estou falando de prevenção, você há de concordar comigo que a última coisa que eu devo me preocupar no momento, em termos de prevenção, é com a legislação. Porque você há de concordar comigo que a legislação sempre vai estar atrás da prevenção. Por quê? Se você precisa de uma legislação, a legislação precisa de aprovação, precisa de redação, precisa de discussão, precisa de negócio. Até isso conseguir ser feito, você há de concordar comigo que aquilo que é preventivo, talvez deixou de ser. E muita gente concorda comigo. Quando eu falo, pô, a NR15 está totalmente desatualizada, blá, blá, blá. Mas as pessoas ainda continuam abraçadas à NR15. Então, quando a gente trata de legislação, o que eu quero falar para você são meros quesitos legais. Não estou falando que você não tem que atender a legislação. Mas o que eu tenho para falar para você é que, de forma geral e generalista, a legislação sempre vai estar atrás da prevenção. Se você faz prevenção realmente, você estará atendendo a legislação. Porque a legislação tende a sempre estar atrás do que há de mais modernos em termos de legislação. Por que eu falo isso? Gente, o PPRA, que já foi um grande avanço a partir de 1994, ele já trazia um processo estruturado de higiene ocupacional para reconhecimento de riscos. PPRA, lá atrás, já trazia isso. E era claro isso para quem dominava a higiene ocupacional. Para quem já era um profissional diferenciado, para quem era realmente um higienista ocupacional, isso já existia no PPRA. Mas muita gente ainda não conseguia ler e entender isso dentro da NR9. Tinha todo um processo estruturado de reconhecimento e avaliação de riscos químicos lá dentro. As pessoas ficaram perdidas e virou o famoso PPRA de gaveta. que não é um programa. E aí veio a NR1 e deu um show. Programa de Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. Mas para quem já dominava a higiene ocupacional, aquilo ali foi, bicho, isso já é o que eu faço. O que tem de novo aqui? Nada. Nada. Mas para muita gente da área, aquilo ali era algo muito novo. mas hoje nós temos uma legislação que estabelece um processo de reconhecimento de riscos. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que vai ser bem legal. Deixa eu apresentar como que é um processo de reconhecimento de riscos. Olha, isso aqui é um exemplo de um inventário de produtos químicos. Isso aqui é um dos primeiros passos para você fazer um reconhecimento de riscos e saber o que você está fazendo com segurança e confiança. Isso aqui é o que você deve fazer para começar a trabalhar com agentes químicos. Antes de fazer qualquer medição, antes de fazer qualquer trabalho, antes de botar a mão em qualquer coisa, isso é o seu trabalho. Qualquer quantidade e quais são as medidas de controle. Isso tudo aqui é o primeiro processo de você fazer um bom reconhecimento de riscos, entender as circunstâncias no ambiente. Quem acha que com uma ferramenta igual a essa daqui que eu acabei de apresentar, esse processo de reconhecimento de riscos seria muito mais fácil, muito mais simples e te traria mais segurança e clareza do que fazer? Responde aí. Responde aí. Quem está aqui? Quem acha que com um processo sistemático igual a esse, uma ferramenta igual a essa, você teria mais segurança e mais confiança para fazer esse reconhecimento difícil. Se você quer uma aula, se você quer uma aula ensinando como utilizar essa ferramenta, é o seguinte, nós vamos ter uma série de eventos gratuitos, série de aulas gratuitas. Serão uma série de três aulas gratuitas em que eu vou abordar esses temas com vocês. Eu vou ensinar um passo, um caminho para você ficar completamente seguro para reconhecer e avaliar riscos químicos para a HO e aumentar a sua renda de 50%. Na descrição desse vídeo aqui, tem um link. Clica...